Mais um vídeo de Matheus Dutta, blog. Posso desacobriar mais um dia de calor em Guarapari. Mais um dia de calor. Muito calor mesmo. Pra mim, essa noite foi o mais quente do ano. Ó, chega mais perto aqui. Ó, a noite mais quente do ano foi essa noite pra mim. Pra vocês também. Ó, Guarapari tá aceso, sol arado, sem nenhuma nuvem. Não tem previsão de chuva. Eu olhei ontem, no Google, tá 32 graus. Aqui em Guarapari, mas deve aumentar. Ó só, Guarapari, como tá de sol. Ó. Ó só, Guarapari tá aceso.